A missão de descanso da Rússia de Arte, com certeza, o nome da Rússia de Grandes situações e o que é a vida em vocês, o que é que o nosso papo, antes, passar para vocês aí, agradecer, pessoal de Kini Abru, pessoal da Rússia do país, a Rússia do do futuro com a banda Almanac, do dia 15 de outubro, nós veremos a banda Almanac, pessoal de abonúdo, sendo bem-vindo aí, a dança de treinante. Depois do dia 15 de outubro, nós veremos a dança de treinante, o santo de novembro, o santo de novembro, o santo de sábado à noite, para vocês, os campanhas de treinantes, o dia 20 de outubro. O dia 29 de outubro, nós veremos a terceira dança universitária, promoção do Corécio da dança de treinante e também do Jornal do Corécio do Campeão. Nós veremos cinco grupos das universitárias, dois em torno de solo, a Manique, a Arão, uma das melhores ferramentas meninas do Brasil e a tal, o dia 15 de outubro, a reta-feira para vocês. com todos os que estão no meio do Brasil. Depois do dia 15 de outubro, o dia 15 de outubro, agora com vocês na frente da treinante, ela é uma das milhões de mulheres do Brasil, com vocês, C.J. C.J.